No programa de hoje vamos falar de cartas. Supondo que você não é bateiro, será que quando baralha um baralho de cartas, baralha tanto quanto pensa? Nos loucos anos 60, o matemático e mágico Norman Gilbreth descobriu a resposta a esta pergunta. Por acaso, não faço ideia que músicas do Hendrix ele andava a ouvir, mas que resultou, resultou. E isto é matemática. Olá, bem-vindo. Será que quando baralha um baralho, baralha tanto quanto pensa? Se conhecermos a ordenação prévia deste baralho, depois de baralhado, há características que são agora inevitáveis. Isto foi o que descobriu o matemático e mágico Norman Gilbreth, que, claramente, tinha demasiado tempo livre. Será batota, magia ou matemática? Vou mostrar-lhe o que é o princípio de Gilbreth. Nesta mesa estão 4 indivíduos a jogar as cartas, que, só por acaso, são jogadores previsionais de póquer e estão a jogar a feijões. Literalmente. Vou mostrar-lhes este princípio matemático. Provavelmente não o conhecem. E só quer dizer que não são nem batuteiros, nem mágicos, nem matemáticos. Na verdade, não tenciono jogar póquer com eles. Não percebo nada de póquer. E se jogasse, o mais provável seria perder todo o dinheiro que trouxe para as gasosas. Tenho um truque para vos mostrar. Ok, tenho aqui um baralho de cartas normal. Não te importas de partir. E agora vou tirar umas cartas por um novo monte. Manda-me parar. Agora vou baralhar e vou separar em duas partes. As cartas estão claramente baralhadas. Agora separa as cartas por cores. Vermelhas para aqui, pretas para ali. E eu vou fazer exatamente o mesmo. Mas não vou olhar para as cartas. Vamos! Agora, as duas estão separadas e as minhas também. Experimente fazer isto em casa. Prepara um baralho com as cartas alternadas por cor. Vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Agora retira algumas cartas da parte de cima e passe por um novo monte. Isto inverte a ordem das cartas. Agora baralhe as duas partes. Mas atenção, só baralhe uma vez. Quando retira as cartas de cima, duas a duas, para surpresa dos seus amigos, elas estão todas aos pares. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Este é o princípio de Gilbert em ação. Batota, magia ou matemática? Ok, mais um. Quezosa Pitágoras. Refresca a hipocnusa. Vamos fazer outro truque. Agora consequências. Separei uma parte do baralho que só contém as, duques, ternos, quadras e quinas. Além disso, esta parte do baralho está ordenada ciclicamente. As, duque, terno, quadra e quina. As, duque, terno, quadra e quina. As, duque, terno, etc. Se eu juntar este baralho, e o partir, o baralho continua ordenado ciclicamente. Embora desta vez comece no 3 e não no as. Eu vou juntar de novo e agora desta vez vou separar algumas cartas para um novo monte. E agora baralho as duas partes. Claro que agora a ordenação cíclica foi alterada. Por exemplo, temos aqui um 2 perto de um 5, seguido de um 3, seguido de um 4, seguido de um 4. Mas, surpreendentemente, se eu retirar as primeiras 5 cartas, existe uma carta de cada neste primeiro conjunto. E o mesmo se passa com o segundo conjunto de 5 cartas. Uma carta de cada, uma carta de cada, e uma carta de cada. Percebiram? Como disse, há sempre algum tipo de ordem que resista ao baralhar e ao cortar das cartas. Novamente o princípio de Gilbert, que está por trás de uma infinidade de truques de cartas. Batota, magia, nenhuma delas. Matemática. Que tal? Aqui os profissionais do póker convidaram-me para um jogo. Vai ser giro porque, como disse anteriormente, eu não percebo nada de póker. O mais certo será perder. Neste momento, só o princípio de Gilbert me poderá valer. Vai-lhe a maçã da matemática. Ah, e o jogo é feijões, claro. Ok, vamos a isso. Enquanto eles preparam as suas melhores caras de póker, eu preparo-me para perder. Embora eu não saiba jogar sem pesquisar na net. O póker é o jogo de cartas mais popular do mundo, no qual os jogadores, com as cartas total ou parcialmente escondidas, fazem apostas baseadas nas suas cartas. O resultante das apostas, neste caso feijões, é atribuído ao jogador possuir o melhor conjunto de cartas entre os que ainda estão na jogada. Ou o último a cair, no caso dos outros já terem saltado fora. Para jogar póker, é preciso aprender a fazer uma cara de póker credível. Aprender as regras, obviamente, e os valores das várias combinações de cartas. Por exemplo, esta é uma boa mão porque tem um par de reis, mas esta ganharia porque tem um trio de valetes. Mas quem ganharia o jogo seria esta mão porque tem uma sequência máxima. Segundo o Clean Anet, o santo grau do póker é ter um Royal Straight Flush. Ou seja, as, rei, dama, valete e dez. Todos do mesmo naipo. Se você tiver esta mão, a probabilidade de ganhar o jogo é de 100%. No entanto, a probabilidade de ter um Royal Straight Flush é aproximadamente de um em cada um milhão de mãos. já postámos, já belapámos, já nos enchemos de gasosa. Mostra-lá o jogo. Pá, isto fala uma coisa. Ahá! Sorte, principiante. Não foi sorte, foi matemática, o princípio de Gilbert em ação. Pá! Pá, não fiquem assim, rapazes, pá. Afinal, a probabilidade de me calhar aquela mão era só de dois em cada mil. E isto é matemática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri